Fala galera! Neste vídeo quero mostrar o evento da roleta que se iniciou no dia de hoje, com muitos prêmios novos e também algumas novidades que valem a pena serem mencionadas em relação a este evento que acontece mensalmente aqui no jogo, certo? Então bora lá que está muito legal! E antes de mais nada, o evento da roleta é muito esperado por muitos jogadores, principalmente pela chance que nós temos de ganhar 1, 3, 6 ou 10% de prêmios acumulados em espirais, certo? Então esse é o principal motivo pelo qual muitos jogadores gostam de investir neste evento. Mas a novidade nesta edição especial é que nós temos finalmente uns itens que foram desenvolvidos, desenhados pela comunidade. Então ao chegar a 3 mil giros na roleta, você ganhará este rabo especial aqui. Um rabo que foi desenvolvido pela comunidade, certo? E além deste rabo, nós temos também outros itens de moda relacionados com os prêmios da comunidade. Nós temos esta roupa, uma roupa bem extravagante, bem diferente do que nós estamos acostumados e também bem legal, bem fora do que nós estamos tendo regularmente aqui neste evento. Em conjunto com esta roupa, nós temos este chapéu bem bonitinho e também este cabelo. Um cabelo totalmente diferente, com uma cor diferente, um estilo diferente do que a gente vem tendo, certo? E outra coisa um pouco estranha que aconteceu na edição deste mês da roleta é que nós não temos aqui nenhuma montaria disponível. Então vejam, as montarias vermelhas estão sendo disponibilizadas no evento dos dados. E aqui no evento da roleta, nós temos apenas a opção de comprar estes emblemas de estrela que possibilitam fazer o upgrade de uma montaria dourada para uma montaria dourada na qualidade rara, certo? E aí, os outros prêmios não mudam muito em relação ao que nós tínhamos nos meses anteriores. Agora, nós temos os três estigmas do novo estigma, então nós temos os três livros do novo estigma e também nós temos os livros dos guardiões Shine, como o Orochi, Anjo de Batalha e também a Rainha Cristal. Vale a pena lembrar todos vocês que nós também temos livros da Astreia, que é um livro que vai proporcionar 1% de bônus de ataque para o personagem. E fora este livro, nós temos aqui também a possibilidade de comprar o livro do Gato Imperial, que possibilita os mesmos 1% de ataque para o personagem. E para quem está tentando abrir o terceiro ou o quarto soquete de chapéu, nós temos aqui o livro de soquete de chapéu vermelho por 250 estrelas. E para finalizar, galera, o vídeo desta edição da roleta, nós temos uma nova luva por Coração da Glória, que tem o custo de um Coração da Glória e que é uma luva ranking 8, que é disponibilizada quando o level cap chega no nível 118. Esta é uma carta de luva muito legal e também muito forte. Ela vai sumonar um Vortex de Nébula na área onde você colocar o alvo, dando um ataque relativamente alto e também puxando os inimigos que estiverem naquela área e estunando eles por 2 segundos. Além disso, a pessoa que está utilizando a luva vai ganhar 11% de resistência a efeitos negativos, como debuff, entre outros, e também bônus de 8% nos status por 8 segundos. O cooldown dessa luva é de 35 segundos, certo, galera? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Legenda Adriana Zanotto